Miniaturas, action figures, canecas, camisetas e acessórios dos nossos jogos favoritos é na Minidrop, entrega garantida e rápida em todo o Brasil. Acesse a loja pelo meu link na descrição, assim você me ajuda e ajuda o canal. E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o novo mapa do PUBG Mobile que tem o nome de mapa secreto até agora, beleza? Eu trouxe pra vocês há dois dias atrás um possível novo mapa e aí algumas pessoas estavam especulando que poderia ser Caraquim, outras pessoas especulando que era Erangel 2.0 mas aparentemente não é nenhum dos dois, é um novo mapa misturando todos os mapas que a gente tem misturando Sunrock, misturando Miramar, misturando Erangel, misturando Viking, tá? Misturando todos os mapas em um só. A safe também é mais rápida, a safe também é mais rápida, tem algumas armas novas e carro também. Então eu vou tá mostrando pra vocês aqui nessa gameplay, beleza? Esse novo mapa secreto está aqui no modo clássico, então sim, ele vai vir no modo clássico, tá? Vai ser mais um mapa aí que vai ser agregado ao PUBG Mobile, então bora lá, vamos conferir ele. Então galera, como vocês podem ver, eu já estou aqui no lobby, né? Toda vez que eu iniciar uma partida, vai estar trocando a minha skin. Eu tô com uma skin aqui meio estranha, né? Eu gravei esse vídeo e acabei... sei lá o que aconteceu com o OBS, que ele bugou o vídeo Eu perdi tipo 40 minutos de vídeo que eu ia editar, então se você tá assistindo esse vídeo Já deixa o seu gostei pra fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube, isso ajuda muito Se você puder compartilhar também, eu agradeço, também vai ajudar muito com o engajamento aqui do canal Me segue lá no Instagram, se você tiver, é só digitar este Games que você me encontra E aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias Então deixa aí o seu sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Então eu vou abrir aqui um mapa pra vocês, olha só que interessante Ele tem todos os biomas, ele tem o bioma de Viking, tem Erangel, Sunrock e Miramar lá embaixo Então voltando aqui galera, o primeiro bioma que a gente vai conhecer vai ser lá o de gelo, tá? Que seria Viking E o carro do ovo tá passando lá fora, então desculpa aí se vocês ouvirem alguma coisa, tá? Vamos lá conhecer o bioma de gelo, primeiro Os gráficos estão em HDR extremo Tá bem bonito O mapa é bem pequeno, tá galera? Pelo que eu vi, o mapa ele é 2x2, tá? É 2x2 Então provavelmente ele é 2km por 2km, tá? Vamos conferir aqui, olha só O que a gente pode ver já de diferente, né? As texturas das casas mudaram Vou mostrar os gráficos pra vocês Aí ó, gráficos HDR, tá? Extremo, anti-aligns e sombras ligadas Ligadas Então, olha só A textura das casas foram mudadas Parece que também é uma mistura de Erangel 2.0, tá? Parece também que é uma mistura de Erangel 2.0 Por causa das texturas, tá? Pelo que eu lembro, as texturas de Erangel 2.0 são bem parecidas com essa ou iguais, né? Aqui a gente já tem uma nova arma também Que é a SPAS-12 Que é uma 12 aí semi-automática, por assim dizer, né? Quanto mais você clicar nela, mais ela atira Vou exemplificar aqui pra vocês nesse bot, tá? Vou chegar perto aqui Olha só, vou clicar, ó Tá vendo? Você consegue aí derrubar bem rápido, apertando várias vezes Sai bastante bala, são 7 E também tem essa marcação, né? Que é Enemy Down Então você, a partir do momento que você abate o seu inimigo Fica uma marcação no mapa É uma coisa que eu achei bastante interessante, né? Porque às vezes você derruba o cara e aí você fala Ah, eu eliminei ali, ali aonde? Pelo menos na hora que você derruba Aparece Enemy Down, né? Derrubei E tal, e fica uma marcação vermelha Dentro das casas também foram mudadas várias coisas Como vocês podem ver aqui, ó Foram adicionados itens novos, né? Olha só Coisas que não tinha nas casas foram adicionadas Mano, a maioria das texturas foram mudadas, né? Isso dá uma cara nova pro game Parece que é outro jogo, né? É um mapa que eu gostei Eu joguei esse mapa por uma hora Gostei bastante, tá, guys? Eu gostei bastante Vou pegar esse bugzinho Pra tentar achar aí o carro monstro, né? Que é um Monster Truck Por assim dizer Deixa eu sair aqui pra vocês verem Olha só que bacana esse bioma Então a gente vai conhecer todos os biomas aqui Nesse vídeo, tá? Então, galera É um mapa extremamente pequeno Tá? Bem pequeno mesmo Misturado tudo, velho Tudo misturado Todos os mapas misturados Tem a P90 também Eu vou estar achando a P90 pra vocês Vamos pegar esse carro aqui Pra gente ver também como é que tá Bom, o barulho tá normal Acho que não mudou o som, não Vamos dar uma andada aqui pela pista Pra vocês verem mais como que tá As texturas, né? Tá bem bonito Ó, você pode ver que A textura das casas mudou tudo, ó Ó Olha essa casa aí, ó Que é lá de San Roque, né? Essa casa aí é lá de San Roque Eles colocaram tudo no mapa só Aí aqui a gente já tem outro bioma, né? Aí aqui já tem o bioma misturado Que é o bioma de Erangel e San Roque Olha só as casas Totalmente diferente, ó Totalmente mudado Eu achei que ficou bem bonito Olha o galpãozão A textura mudada Olha lá, ó As portas, né? Tudo mudado a textura Bem bonito Tá como se tivesse sido um... Olha o carro bugado Como se tivesse sido... É o respawn, né? Tá bugado Abandonado, né? Um mapa abandonado Há bastante tempo Então o que eu vou fazer? Vamos aqui nesse drop Pra vocês conhecerem Essa cidade aqui Que é mais... Mais distante, né? Bora lá Olha só, galera Já chegamos aqui na cidade Tem uma... Esse drop aqui Que eu não sei o que é Mas ele fica aparecendo De cidade em cidade Toda vez que você... Olha, tá aqui em cima, né? Nem sei como que eu vou chegar Acho que é por aqui, ó Então esse drop aqui Ele não tem nada de mais Pelo menos eu achei ele Umas duas vezes E não achei nada de mais nele Achei um M4 Tá ligando? Achei um M4 e... Ó, vou abrir ele aqui Ó, abriu Vamos ver o que tem dentro Ó, ó Tá ligado? Não sei se eles vão colocar Alguma coisa diferente nele Mas não tinha nada de... Não tem nada de especial Mas olha só as texturas, né, mano? Que interessante É muito... Muito diferente Parece que é outro game Parece que é outra... Outra parada, né? Vamos ver se a gente consegue... Ó, aqui tá dizendo que tá aqui, ó Mas o que acontece? Eu acho que essa marcação aqui de drop Quer dizer que tem várias caixinhas dessa Espalhadas pela... Pela cidade, tá? Porque aqui eu acho que tem mais uma, ó Vou subir aqui Na laje Pra vocês verem que eu vi mais uma Já pegaram essa daqui também, ó Tá vendo? Então eu acho que nessa cidade Onde tá essa caixinha aqui, ó Quer dizer que tem vários loot Várias loot box dessa Por aqui, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Vamos conhecer o bioma Lá embaixo Que fica aqui, ó No M304 Que seria aí o bioma De Miramar, né? Bora lá Então galera, voltando aqui Aqui já no lobby Perto do M301 A gente vê uma parada Que é de Sunrock, né? Que é tipo um... Um buraco Olha só onde fica Fica aqui no meio, ó E tem um buraco, ó Igual do Sunrock, né? Vamos pular lá dentro Lá pra gente ver, ó Tem uma piscina aqui, ó Você pode cair de boa Que top Tem uma piscina aqui, velho Então é tipo como se fosse Ruínas, né? Tipo um bunker de ruínas Tem essa piscinona aí no meio, ó Olha só que legal Bacana, né? Eu achei da hora Vamos lá cair no próximo bioma Que é esse bioma aqui Que fica lá embaixo, ó M302 Que eu acho que eles vão Arrumar ainda a textura Tá? Eles vão arrumar ainda Pra ficar mais parecido com o Miramar Mas já está igual o Miramar, né? Não está tipo a cor mesmo da areia Mas está muito parecido Então, galera, já estamos chegando aqui Na parte que corresponde aí A Miramar, né? Vocês podem ver que tem bastante construções Parecidas com o Miramar Mas a gente vê que não tem aquela areia Areia mesmo, né? Uma parada mais Meio barro Olha só Tem algumas coisas parecidas aqui Olha a textura das janelas Mudou Mas a gente acha uma Uma P90 aqui Já mostrei pra vocês a P90? Nem sei se eu mostrei nessa gameplay, mano Como eu disse pra vocês Eu fiz outra gameplay E o OBS bugou Sei lá o que aconteceu Eu não consegui Extrair o arquivo, né? Mas olha só Aqui é o Café, né? O Gamers Café Não tem aqueles postais Que eu mostrei pra vocês Então ele vem daqui, ó Do Gamers Café Por isso que Eles colocaram lá Não sei o que Esses postais Será da onde? Não sei o que Outra coisa que eu estava pensando É que será que esse mapa Vai substituir A Erengell 2.0, mano? Deixa aí nos comentários Qual que é a sua opinião Sobre isso Será que eles vão meter o louco E não vão trazer a Erengell 2.0 E vão meter esse mapa aqui? Bom, como eu disse pra vocês O mapa, ele é pequeno, né? A safe é bem rápida Então, não sei Não sei se eu trocaria Erengell 2.0 Por esse mapa aqui, mano Tá? Mas eu também não sei Se eles vão fazer isso, tá? É só uma opinião É só um pensamento Que eu estou tendo aqui agora Porque todas essas texturas Se eu não me engano São de Erengell 2.0 Tá? Pelo menos Aparentam ser Olha só as partes Dos bagulhos de petróleo Lá no final Igual o de De Miramara E a gente vê aqui Que tem tipo um Como se fosse um É um canal, né? Mas esse canal Ele está seco É um canal seco aí Que não tem mais água E olha só os barcos, né? Os barcos enterrados ali no Na lama, né? Porque aqui Aparentemente Já se passou muito tempo E secou a água daqui, né? Como vocês podem ver Essas letras aí na tela Não foi o que eu coloquei, tá galera? Isso aí é da beta Se você nunca jogou a beta É normal ter essas letras aí Para identificar o usuário E outra coisa também Se você quiser jogar Eu vou estar deixando No link na descrição E também No primeiro comentário fixado Beleza? Vou deixar o link Para você baixar a beta e jogar Olha o Truck que eu falei para vocês, né? O Monster Truck Parece 5 do Free Fire Você vai falar Ah, acho que a compara Não é para eu pedir com o Free Fire Mas pô, não é no Free Fire Que tem um Monster Truck Desse aqui, mano É bem parecido mesmo, mano Eu só vi no Free Fire Esse Monster Truck aqui Não vi em outro game Pelo menos eu não lembro E ele é bem apelão, tá? Olha só isso aqui, ó Ele passando por cima das pedras Quer dizer Essa daqui ele não passa Mas ele passa por cima De várias pedras, mano Tipo, olha o tamanho Da roda do bagulho Então vai vir esse novo carro também Um Monster Truck, né? Olha só isso aqui, ó Tipo Olha isso aqui, ó Tá vendo? O bagulho é apelão, mano Ó Isso aqui o carro normal não faz O carro normal não faz isso O carro normal bate E fica Esse aqui ele passa por cima, mano Meio apelão isso aqui Mas tudo bem, né? Os caras querem colocar Um Monster Truck no jogo Tá safe, danada Vamos ver se ele passa aqui por cima Olha isso, ó Ó Ó Isso que eu nem tô dando Bust Ó A força do bicho 4x4, filho Ó Só que ele é meio lento, né? Ele é meio lento Mas Ah Uou Espero que eu não bug Que eu não bug aqui, né? Boa, boa, boa Ó o airdrop lá Vamos conhecer uma outra parte do bioma Vamos conhecer mais um mapa Aqui por Pelo meio, né? Por quê? Porque esse mapa do meio Ele é tipo uma mistura de erinjel com sunrof Então vou tá passando aqui numa cidade Pra vocês verem Então, galera Tamo chegando aqui numa cidade Ah Eu acho que eu mostrei a outra pra vocês, né? Não foi essa daqui que eu mostrei É Eu mostrei a lá de baixo, né? Onde tá esse Esse loot aqui Essa daqui eu não mostrei não Que é a M001 Mid Essa aqui eu não mostrei pra vocês Então vamos lá pra gente ver Como é que tá as texturas As paradas Ó o poço de gasolina Poço de gasolina também Modificado, né? Modificaram a textura Ó a árvore Tá bem bonito esse mapa aqui Pra falar a verdade pra vocês, tá? Lembrando que ele é um mapa também Mais rápido Contém todos os biomas Eles mudaram algumas coisas Dentro das casas também, tá? Foram adicionados Novos móveis, né? Deixa eu pular aqui Eu quero achar um novo muzzle pra vocês Tem um novo muzzle E a P90, né? Acho que eu não achei a P90 pra vocês Então eu vou lootear aqui Quando eu achar Eu mostro Então galera Achei aqui o novo muzzle, né? Que é o novo supressor Olha só Ele é um supressor, mano Acho que Não sei se cabe em todas as armas Pelo menos na P90 ele cabe Não sei se ele vai ser específico Pra P90 Mas ele é tipo um supressor Meio que estendido, né? Como vocês podem ver aí É tipo um supressor Meio que estendido Eu vou tá tentando achar a P90 Pra mostrar pra vocês Que ele encaixa na P90, tá? Então galera Voltando aqui Outra coisa interessante também Que a gente tem Essa termal aqui Ela recupera a vida Olha só Tá vendo esse barulho aqui? É igual do TDM Aí ela recupera a vida É um termal, né? Uma fonte termal E ela fica aqui, ó Em M203 Esse aqui não vai ser o nome Das cidades, tá? Esse aqui é só um nome Que eles colocaram aqui Pra poder Identificar cada cidade, né? Cada lugar E olha só Isso aqui fica tipo Meio que recuperando a vida, mano Muito interessante também, né? É uma termal Aquelas fontes termais Quentes É uma fonte quente de água, né? Que bacana Achei interessante Então o que a gente vai conferir agora? A gente vai conferir Essa parte aqui de baixo Que aparenta ser aí De erenjel Como se fosse a base militar, né? É bem pequeno o mapa, galera Como vocês podem ver, ó Eu chego rapidinho Em qualquer lugar, mano Eu vou tá pulando lá E aí já volto com vocês Então, galera Já tô chegando aqui, ó É bem rapidinho, mano O mapa ele é bem pequenininho Eu creio que ele é 2km por 2km É um mapa bem pequeno Isso vai ser bem legal Na hora da trocação, né? Porque a gente consegue Encontrar os nossos inimigos mais rápido E como a safe também É um pouco mais rápida Isso vai ajudar bastante, tá? Deixa aí nos comentários O que você acha Desse novo mapa Se você acha que o PUBG Mobile Tava precisando De um mapa totalmente novo E se você acha também Que, né? Isso aqui vai substituir A erenjel 2.0, tá? Essa 12 aqui também Vai ser muito apelona Então aqui a gente tá numa parte Que lembra muito Aquela Jorgopo, né? Lembra muito Jorgopo Lá de erenjel Eu acho que, né? É tipo, meio que uma Uma mistura mesmo disso Eu vou tentar achar a P90 Que eu acho que eu não mostrei Nesse vídeo a P90 pra vocês, né? Vamos dar uma olhada aqui Ver se a gente acha ela Aquele muzzle lá Você pode ver que é outra gameplay, né? Porque já tava fechando gás Então eu decidi Começar uma outra gameplay Aqui a gente tem esse barco, ó Tipo, como se fosse um cais, né? Tiraram aí o O barco ali do mar Ai, boneco Corre, velho O boneco parece que tá com uma deficiência De correr, mano? Mas também eu tô com 340 de ping, guys Servidor asiático Acha só partida no servidor asiático Se você tentar jogar no emulador Você não vai achar partida, hein? Nem baixa Nem baixa pra tentar jogar no emulador Que você não vai conseguir Só no mobile mesmo Eu encontrei um hack Não sei se eu falei pra vocês Eu tava na outra gameplay Já tinha um cara de speed hack, mano Na beta, velho Você acredita nisso? Tinha um cara de speed hack Na beta, mano Então, galera Aqui não tem nada demais É só mesmo um... Um navio, né? Tô luxando aqui Ainda não achei a P90 É estranho porque ela tá bem fácil de achar Não tá tão difícil Não sei se isso é um player Ou se isso é um bot Que tá atrás de mim Tomara que seja um bot Então, galera Mudou as texturas, né? Olha só Tudo mudado Do esquipinho mudou a textura Aqui é uma madeireira Você pode ver que A textura das casas mudou por fora É tipo como se fosse Mano, uma mistura de tudo Uma mistura de Erangel 2.0 Erangel Sunrock Viken E Miramar No mesmo mapa, tá? Só que com uma... Uma safe zone mais rápida E um mapa menor Os caras conseguiram fazer um bom mapa Eu acho que isso aqui é um bom mapa Eu só... Eu só acho que... Não sei se é isso que o PUBG precisa agora Tá? Não sei se é isso que o PUBG precisa Será que com a chegada desse novo mapa A galera vai voltar a jogar? A galera que parou de jogar, né? Que foi muita gente Vai voltar a jogar? Será que vai ser um mapa aí Interessante pra todo mundo? Será que a galera Não tá precisando de outras coisas? Eu acho, mano, que Talvez Esse mapa, ele é bom, tá? Não vou falar pra você que não é bom O mapa é muito bom Mas talvez não Era o momento pra estar trazendo um novo mapa, né, mano? Talvez acho que era melhor eles investirem no anti-cheat Né? Numa coisa mais... É... Sei lá, né? Melhorar aí as skins O passe de batalha Eu acho que seria mais interessante Atender O que a galera pede, né? Não sei Se um novo mapa vai fazer com que As pessoas que pararam de jogar Voltem a jogar Porque Se isso aqui for adicionado No... No modo clássico Que eu acho que vai ser adicionado no modo clássico Talvez Divida mais a galera Né? Tem galera que só joga San Rob Tem galera que só joga Miramar Tem galera Que só joga É... Erangel Eu mesmo gosto muito de Erangel Só joga Erangel Será que esse mapa não vai dividir mais ainda, galera? Deixa aí nos comentários a sua opinião Porque ela é muito importante Se você estiver assistindo o vídeo até agora, mano Deixa o like Porque esse vídeo aqui Nessa qualidade Dá muito trabalho aí pra gente fazer Então galera Como vocês podem ver aqui, né, mano? Esse bote chato, velho Aí pra lá Essa marcação também tá bem legal, tá? Quando você elimina o cara Essa marcação tá bem... Bem interessante Então vocês podem ver aqui que mudou a textura, né, mano? Aqui é tipo uma... Meio que uma cidade A cidade não, é uma madeireira, na verdade, né? Não tem nada a ver com cidade Isso aqui é uma madeireira Tá tudo mudado, cara Tá bem bonito Não vou falar pra você que não tá bonito Tá muito bonito esse mapa E tá muito bom, mano Porque ele é bem rápido Eu acho que isso aqui, velho Vai ser muito da hora jogar esse mapa aqui, cara Só que vamos ver Se a galera vai conseguir jogar isso aqui por muito tempo, né? Se não vai enjoar Eu acho que talvez não enjoe tão rápido Porque, mano Tá tudo mudado É como se fosse um novo mapa, né? É um novo mapa Mas é como se fosse um novo jogo, cara É tudo diferente Muito bacana Muito interessante Então, galera, voltando aqui Olha só essa parte, né? Tipo, é lá... É no meio, praticamente, do mapa, né? E parece com o Miramar Olha só Interessante Então eles misturaram bem, né? Com esse galpãozão aqui, ó Uma mistura de erinjel, Miramar Tudo doido, mano Achei da hora, velho Eu vou tentar achar a P90 Pra mostrar aqui pra vocês E... Aí eu já volto Olha a textura... A textura do Harry Potter, guys Olha essa textura aqui, diferente Tá muito diferente, né? Tipo, o bagulho tá com uma telha de... De aço, mano Sei lá o que A textura dessa casa também, ó Ela é... Normalmente ela era de cimento, né? E agora ela tá... Tipo, uma textura de madeira, né? Mudou Mudou bastante, mano Mudou bastante Então, galera Voltando aqui Eu achei a P90, tá? Olha só Ela também vai estar disponível Aqui nesse mapa Eu achei bastante bacana, né? Vou colocar em FP Pra vocês darem dar uma olhada nela Olha só Como que ela tá Vamos mudar pra TPP Olha só ela aqui, ó E aquele compensador que eu mostrei pra vocês Se encaixa nela Então eu acho que aquele compensador lá Ele vai ser um compensador Pra sub, né? Ele vai ser um compensador pra sub Ele é tipo um compensador normal Só que mais alongado, né? Tô aqui no meio da cidade Olha que bacana As bicicletinhas Tipo, umas bicicletinhas nada a ver Olha a textura dessa casa aqui, ó Mudou tudo Essa casa aqui é uma daquelas casas Que tem em Miramar, né? Tudo mudado Então a gente vai ter aí Duas novas armas, né? Que é essa SPAS Sei lá o que aqui É tipo uma 12 semiautomática A gente vai ter essa arma A gente vai ter a P90 E a gente vai ter um novo compensador Que é pra encaixar aí na P90 A gente vai ter um novo carro Que é o Monster Truck Olha o bot seguindo Então galera No demais Era isso aí que eu tinha Pra trazer pra vocês Não esquece aí De se inscrever no canal Deixar o seu like Muito importante Deixar o seu gostei no vídeo Ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube Esses vídeos aqui Dá muito trabalho pra fazer Então deixa o seu gostei Pra fortalecer a gente E também Se você puder compartilhar esse vídeo Eu agradeço Ajuda muito com o engajamento do canal Me segue lá no Instagram Se você tiver É só digitar Ash Games Que você me encontra E aqui no YouTube Vídeos novos Todos os dias, tá? Então, resumo final É isso É uma mistura De todos os mapas Vikend Miramar Sunrock Erengel Tudo no mesmo mapa Vai ter O Truck Que é o Monster Truck Duas novas armas Uma nova 12 A P90 vai estar disponível Tem um compensador Novo Que você encaixa aí Na P90 Para de me seguir Vai ter essa animação aqui também Tipo, quando o inimigo cai Pra avisar onde caiu Ah, a Safe Zone é mais rápida Acho que eu já falei isso pra vocês Então esse é o resumão Beleza? Eu vou ficando por aqui Valeu Fui Fui